A CIDADE NO BRASIL Se você ficar um combo que faz sentido, jogo com ele Mas estar a jogar todos os jogos não vale a pena É só frustrante, literalmente frustrante Estar a jogar 100% Melhor jogo e Ele ser um lixo completo É muito, muito frustrante Já vamos agora com um check top especial agora Pode-se buscar a posição da PIC Tem que ser uma tristeza ninguém Senão vamos fular para a team e não fazemos nada Para caso não era mal pensado, não importava de jogar top Contra aquele Tinha um Z Do Z de brasileiro não ia melhor Não, também não ia melhor Heimer mid Heimer mid? Será? Para CPC, não é? Pode ser Heimer top Berbamos Suporte, acho E temos com um Ezreal Dar dodges? Não vou dar dodges Em Lucitrico não vale a pena dar dodges É um waste of time Só dar dodges quando estás mesmo assim tryhard para subir Quando começas a perder 500 jogos, aceito e pronto, siga É só por ter 5 minutos de vida É só por ter 5 minutos de vida Tenho a acompanhar com outro jogo Tenho, isso tenho sim Mas também é um A Samira Puxa até as freiras, mas vai clicar no R E dá um shot em equipa todo Ah não tenho puta de shot Isto tem que ativar na primeira vez a shot É bait, é bait, é bait please É pena, foi-me um azar do caralho Ele não ia para a trap Pois, agora estamos todos fodidos, não é? É o bait mais antigo que já viu neste jogo Acho que não tem flash Não, está morto Ei, um devido Ei, vai para a Kayle Pronto, está gg Siga, next Mas o bait mais bait Óbvio de sempre isto, meu Como é que nós ficámos aqui, meu? Foda-se Eu não sei, na caminhagem foi para passear Mas pronto Foda-se Foda-se, agora perdi a lane Porque alguém chega a sair para ir mais Que lindo, mandar-me do jogo para o bicho nível 1 Uma das minhas coisas favoritas E aí Nice Ah lá, menos mal Ela tem TP, não tem? Se a 6 não interessa Já perdemos o jogo muito antes disso Ok, Fiddle, respect Respect Fucking respect Well played the game Vê se o Fiddle vai Nice Bom flash da minha parte Garanti que temos o slowzinho do W E eu assumi isto Tudo que ela tinha flashado nível 1 Lindo, bom job filhote Se não tenho emotes Bem trabalhadinho Nem vou tocar na wave Pais puxar para mim Se calhar mais vale ter puxado mais uma wave Ai 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 Alguém flashou? Ai um devido Cabrões Como é que está o nosso Shaking? Tentava farmar bacana Brinquival que parece Hum, tinha flash Que pena Ai 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 i que flash de mer** Impfiai ter lutado, mas ele tinha ulti Mas pigei ter lutado, jogar uma ulti a por ulti Está vivo Shako? No f***ing way Eia, tá cá a merda Tá a Kayle no fim, f***-se Ah, perdemos isto Vai morrer outra vez Double kill na Kayle Todo o trabalho que tivemos a fazer foi para o lixo Todo o trabalhinho ali tops Foi tudo para o lixo Está com uma random double kill e pronto Já voltou ao jogo F***, se tanto do gol de passem era deste peneco E a Kayle voltou completamente ao jogo Que é ganho da bosta O Imarion ganca-lo Se eu vou lá, levo um shot do gajo A ERA é capaz de acertar Ai, onde? Eu vou morrer para esta merda de toques Ai, mas é um perigo tão grande, meu É um perigo tão grande E ganca-lo de ganca-lo Amor É tipo ganca-lo Amor É tipo ganca-lo Amor É tipo ganca-lo Amor E está tudo morto E está tudo morto Aquela é muita forte, meu F***-se Ah, está com 5 kills A caminho das 6 kills F***-se 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 Pau Blitz F***-se Pau Blitz Mas Muito importante Shutdown Pau Fígado Que atrapalha E... Mas Pu... Manda o planozinho do Gento Manda o planozinho do Gento E... Já cademos gente. Ele mandou o coisinho na bombinha dele. Acho que ele ganhou o flash. Ah! Esta guardazinha para deixar a visão para a equipa foi impec mesmo. Tem um aimer aqui nas costas que não vai matar a todos. S tem que matar. Ai, ainda me acertou, a sério. Vou morrer todos. O aimer vai nos limpar a todos. Tem tp o chaco. As morto filhote. Vem pô-nos a todos. O chaco tinha tp ficou de tempo todo a olhar para nós. Tô morto. Ai, 10 segundos para o ultimo lance. Ok, menos mal. Tão cedo? Ok. Ui, nice. Ai, eu quero que este dinheiro. Ele vai levar a base toda. Vamos buscar a Infinity Edge. Este enemy tá broken? Não. Não. Tá nada broken. Tá muito fraca até. O que é que ele chegaste a ir, medo? O que é que ele chegaste a ir, medo? Mas perdeu o Univ. Já foi o Univ. Ai, o Ez virou um para um, não acredito. Vai tudo no instantinho. Nice. Que jogo. Ai, que força. Ok. Ai. Parecia troll. Foi um grande aforço. Mas também foi mal. Ou não. Ou não. E se este cara morre. Foda-se, que pena. Não, não. Não consigo fazer o Barrel. Não consigo mais fazer o Barrel. Isto é muito amor. Ai, 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 ai. Como é que eu não morri? Ai, 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 ai. Que timing o meu ult. Mas o Fiddle não ult. Morreu sem ult. Depois o Weimar faz Baron. Ai, Fiddle. Nice, cara. Eia, que puta de throw dos gajos. Vamos. Mais um slowzinho, Chaco. Mais um slowzinho. Mais um slowzinho. Ah, que merda. Que merda dual, tio meu. Preciso de me curar. Mais um slowzinho. Está aqui essa mira, meu. Não estou nada confiante, para ser honesto. Para ser honesto. Mais um slowzinho. Mais um slowzinho. Mais um slowzinho. Mais um slowzinho. Deve ter que ter que ver. Pode-se pedir um on-shot com a explosãozinha. Viram? Oh não. Não, não, não. Que f*** que eu dei aqui. Esqueci-me dos órgãos. Overconfidence, esqueci-me dos órgãos. Minhas, não, burro. Mas eu acho que está a nossa mesmo. Está a nossa, está a nossa. Foi o único erro que eu cometi a este jogo. Foi o único erro. O único erro que eu cometi a este jogo. Halo Blade Tristana é a pelea, meu. Halo Blade Tristana dá tanto, tanto dano. Tchau. 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 Tchau.